Isso mesmo, hoje a gente vai jogar Rambo Friends, jogo do Roblox. Ah, mas o céu, esse cara não tem feito não, hein? Não tem feito. É, me desculpe, tá fechado. Não, não tem feito. Ah, tá aí. Não, não, não. Não, não. Pera aí. Ai, minha mão, cara. Pera aí. Desculpa. Eu como? Isso aqui basicamente é o vermelho, cara. Isso aqui basicamente é o vermelho, cara. Azubabão? Tudo aqui é azubabão? Azubabão! 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 Um, 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 um. Os bobol aqui. Big Azubarbão, Azubarbão Sai daqui, Azubarbão Ai, ó Eu tentava, tentava matar Big, Big Ben Azubarbão Sai daqui, Sai daqui, Azubarbão Bababão Só foi direto Sai daqui Titã Colossal Eu fui tirar top Por Banana Eats Então, se eu perder Pra cada jogo, eu Eu vou parar do jogo? Isso mesmo? Tá quase acabando Então, até já tá quase acabando Opa Opa As background das bananas Aqui Minha tela de lixo Escapar Opa Acho que esse aqui é milho doce, né? Do Halloween Win Halloween Eu tô perdido Onde que eu vou? Tá tudo no meu lado Agora sim Tá ferrado Consegui Banana Sai daqui, banana Sai daqui, banana Ele já me percebeu Corre, velho Corre, velho Ah, não Não, 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 não Fica escondido Escondido, não Fica assim, fica assim Fica assim Eu sei que ninguém vai estranhar Assim ninguém vai estranhar Estou indo para fora, velho Estou indo para uma vida Estou morto Só vou sair daqui Pega uma mão Pelo amor de Deus Pega, pega, pega Pega, pega, pega a banana Pega, pega, pega Ah, não, 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 não Ah, não, ah, não A banana vai me comer Não Será que as bananas Também querem me comer Não Onde foi que saiu, cara? Porcaria Aqui Pega um pedaço de bolo Não Eu Isso Ah, não, não, não Ah, a banana Ah, a banana A banana A banana A banana Será que é a banana? Será que é a banana? Ah, não, não Será que é? Cuidado Para o big O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Tô pensando que eu nem joguei a partida ainda O jogo já acabou Nem estou entendendo o jogo big, cara Me desculpa Porque eu tô com o microfone Eu muito Vai sair lá A planta A planta Hum, jogador Sei lá Traidor? Traidor? Nada, não Traidor, não Traidor, não Muito chato A Rafa linda Porque o que namorou Foi a Rafa linda Que foi escolhida Chegamos pra mexer a boca Aí eu Quando pisco, né Pisca muito rápido Entendeu? Aqui, ó Vou mostrar agora É quase Mas ok Ah, não, 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 não Ah, não, não, não Não me atira, cara Pelo amor de Deus, não me atira Pra que eu me amassar? Ah, mas eu me amassar pro Jorge, né? Alguém morreu aqui, ouviu o som de Trun Drores Tô cagado, cara Tô com medo, cara Ok, cara, eu já sei disso Tô vendo multiplayer? Não, vou jogar offline Vou jogar offline Mas, se for do país que tô nos anos 90, cara Olha só, eu vou ter que ter grade, cara Um jogo que é que eu fico com medo desse jogo, cara Não preciso de nada, não Pô Cheguei O brincão tá muito tão simples, né? Aqui, abaixa Pegar a chave Pegar a chave, abaixa Volta a chave Volta a abrir Nem vou entrar aqui Pô, onde que tá a chave A chave, a chave fica A chave fica de um desses quartos, né? Pô, aqui Pô, que raça Deveria ter pegado no multiplayer Não, só sumia Não, só sumia Pô Não, não vou tirar o fundo de ouvir Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? O que é isso?